Música Muito boa noite pra você que tá ligado no Canal Biz. Nessa noite de quarta-feira, o Canal Biz traz uma transmissão ao vivo e exclusiva e muito especial. O Projeto Inusitado tá de volta, o Projeto Inusitado que já brindou a gente com vários shows maravilhosos. Hoje traz mais um e olha, hoje o nível tá bem, bem alto. São três monstros da música que vão se apresentar daqui a pouquinho e você vai conferir. Estamos falando de Andy Summers, Rodrigo Santos e Roberto Menescal, galera. Nada mais e nada menos que isso. Hoje você vai ver muita música boa, vai relembrar sucessos clássicos da MPB, da Bossa Nova, os clássicos do The Police, do Barão Vermelho, ou seja, a diversão tá garantida. E bom, eu não tô sozinha nessa transmissão, também conto com toda a beleza e graciosidade dela. Bia Dias, por onde você anda, Bia? Boa noite, Dedé, boa noite, gente. Eu tô aqui no palco onde em alguns minutos esses feras da música vão subir e vão quebrar tudo aqui. falando em grandes músicas que eles vão tocar, eles vão tocar alguns hits como Every Breath You Take, que embalou nossos corações, nossa adolescência durante muito tempo aí, nas nossas festinhas, nas novelas, Roxanne, Message in a Battle, só música top que eu tô assim ansiosa pra ouvir. E, gente, fala sério, que parceria foi essa? Roberto Menescal, Andy Summers e Rodrigo Santos é bom demais pra ser verdade, gente. Dedé, eu tô sabendo que você já tá aí com eles, conta pra mim alguma novidade. Bia, olha só que chique, eu estou aqui no meio deles. Bom, eu queria começar sabendo, eu sei que vocês três já tiveram interações, assim, você com você, você com ele e tudo mais, mas como é que veio essa ideia de vocês fazerem o show os três juntos, Rodrigo, me conta. Na verdade, a gente se conhece, conheceu, conheci o Andy, o Menescal já conheço há mais tempo e a interligação disso tudo foi o Luiz Paulo Assunção, que trabalha, né? Que é produtor do Andy aqui no Brasil, meu empresário, seu amigo pessoal, amigo de todos. E o Luiz Paulo, que apresentou, introduz, o Andy, pra mim é um prazer, eu tô super feliz, a gente já compôs junto e o Menescal tá produzindo o meu próximo disco, tá tudo em casa, já tem um DVD, né, deles. É, eu tô sabendo, né, já tem até nome, já foi anunciado que está pronto, festa rock, mas ainda não sei o que a galera pode esperar, Menescal, dessa dobradinha. Uma festa de rock. Boa. Na verdade, eu acho que faltava um disco onde você pegasse todos os sucessos do rock brasileiro, né, e botasse tudo junto em purpurri e botasse o pessoal também chegando no estúdio e vai cantando a hora que quiser, então tem um clima meio de festa, sabe, eu acho que faltava esse trabalho aí. Boa. Bom, e Mr. Andy Summers, we were talking that you are almost a Carioca, right? Ah, yeah, almost. Tonight, the end, finished. Yeah, tonight it's official. Yeah, sure, it's official tonight, yeah. A gente tava falando que ele é praticamente um Carioca, ele disse que hoje é o dia que isso tá se tornando oficial, ele é oficialmente um Carioca agora. I wanted to ask you, since your collaborations with Victor Biglione, and it seems that you have fallen in love with Brazilian music. What is your favorite thing about it? It's very sexy. Yeah, I think so. Especially gets me here, yeah, in the heart. Yeah, always, since I was a kid, always, always loved Brazilian music. And great for me to come to Brazil so much and play with these great musicians. It's a dream for me, you know, it's very magic, yeah. Yeah, I'm very happy with your dream, man. Bom, eu perguntei pra ele, que falei que desde as colaborações dele com o Victor Biglione, que é um guitarrista argentino radicado no Brasil, ele parece ter se apaixonado pela música brasileira, porque desde então foram várias parcerias com diversos artistas brasileiros. Perguntei o que ele mais gosta na música brasileira, e ele disse simplesmente que acha a música brasileira sexy, e que fala direto com o coração dele, e que ele gosta de vir ao Brasil, e sempre acha muito bom estar por aqui. Você já fala português, não é? Não falo português, mas não é necessário para me amar no Brasil. Bom, é isso aí. E você, Menescal, como é que foi botar um temperinho de rock aí na bossa nova? Como é que foi essa mistura pra você? Acho que é sempre bem-vindo, né? Acho que também a gente botou um pouquinho aqui nele, botou um pouquinho no Andy. E essa mistura, eu acho que o mundo tá precisando de misturar. Parece que você chegou a um auge assim, sabe, de criatividade e tal, agora eu falo assim, pega um pouquinho dele, pega um pouquinho, né, e a gente faz, como a culinária tá fazendo, né? Então a gente tá fazendo com a música também. E também é um dream dele tocar com a gente, é um sonho antigo, tá? Beleza, e eu aqui o sonho de ver isso, e olha, tá na hora, viu? O palco é todo de vocês, tô sabendo que é você que vai inaugurar esse palco hoje. É, eles ficam com medo e já tem que... Então é isso, vai lá e arrebenta que eu tenho certeza que eles vão na sequência. Não tem que ter medo de começar. Ok, tô indo, tá? Bom show, arrebentem. Ele disse que você estava com medo, cara, ele vai primeiro porque você não está tão corretivo. É isso aí, gente. A gente tá prestes a ter uma verdadeira aula de música. Não é brincadeira essa galera com quem eu acabei de falar. Tá aí uma noite que nunca mais me esquecerei, trocando ideia aqui com Andy Summers, Roberto Menescal e Rodrigo Santos. Três verdadeiros ícones. Cada um aí representando o seu rico e vasto trabalho. Aproveitem muito esse show, galera. Ao vivo é só no Canal BIS, música em alta. Obrigado. Obrigado. Acho que não sobrou público para o Paul McCartney não, né? Ele deve estar preocupado lá com a chuva e com a falta de público que está aqui. Bom, eu queria... A gente estava fazendo um flash ali para a televisão, porque vai ser gravado ao vivo, né? E a gente estava fazendo uma abertura lá. E como o Andy e o Rodrigo têm medo de começar, então eles pediram que eu começasse aqui, tá? Eu vou chamar, então, Cris Delano, que é essa grande cantora que eu adoro e que vai começar aqui. Vamos lá, Cris. Ela veio de Roquete hoje, mas é uma nova total. É maravilhosa. 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 Música 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 Obrigado Música Tristeza Música A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, pra tudo se acabar na quarta-feira. Música Felicidade sim Música Música Felicidade sim Tristeza Música 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 Gentezinhos por aí que fala, fala e não diz nada, quase nada Já me utilizei de toda escala e no final nada Eu voltei pra minha nota, como eu volto pra você Vou cantar com a minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas, Ré, M, Fá, Sol, Lá, Cidão Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só Como a gente não tem bateria, a gente tem que fazer Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota Vai virar da batera Vamos lá Dia de luz, festa de sol E um barquinho a deslizar No macio azul do mar Tudo é verão, o amor se faz Num barquinho pelo mar que desliza sem parar Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar E o sol, beijo, barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho ao coração Deslizando na canção Tudo isso é paz Tudo isso traz uma calma de verão E então o barquinho vai E a tadinha cai O barquinho vai E a tadinha cai 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 Volta do mar, desmaia o sol Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho ao coração Deslizando na canção Tudo isso é paz Tudo isso traz Uma calma de verão E então o barquinho vai E a tadinha cai O barquinho vai E a tadinha cai O barquinho vai E a tadinha cai cai Obrigado, querido Obrigado, querido One Thank you very much A lot of people wonder what I wonder o que eu estou fazendo aqui em Brasil playing this music porque você sabe que eu sou um rocker well, minha mãe does anyway eu first heard Brazilian music quando eu was 16 years old, em um very rainy night like tonight, em um pequeno cinema in England, e eu saw o filme Orfeu Negro e eu heard those songs and that's when my love affair with Brazil and Brazilian music began so it's been with me for a long time, and it's always been a part of me, and I'm very happy to play here with Minasca tonight and all these great Brazilian musicians, it's always a great honor, I love to be here so I'm moving so I'll see you soon yeah, no really it's all true, well that anyway I've said that, and so we're going to play two great Brazilian songs now, the first one by the immortal Tom Jobim which is called Wave, and then we're going to play the first real Brazilian song I ever heard, which is Manhã da Carnaval by Luiz Bonfá ok? ok? yeah yeah right he also didn't speak, but he also didn't speak, but he knows a lot of Villalobos, the music of Villalobos he studied it's just to say that he started to play but yeah it's few people in Brazil know so well Villalobos as well as he knows let's do the Manhã da Carnaval or Wave oh yeah should we do Manhã? Manhã ok now oh yeah so yeah Amém. 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 We like to do quite a famous song next that actually I recorded. It's called Roxanne. And just to tell you a little bit of information about this because this was a long time ago. And I was working with a guy called Sting. We just met each other and it was a moment in London when Sting was actually staying in my apartment in London with me and my wife. Because his wife was away and he was lonely. and myself and my wife Kate were going to bed one night and we heard this guy playing a bossa nova in the other room on a nylon string guitar and in fact it was a song called Roxanne and it started out you see as a Brazilian song and it became very famous as a punk rock song it actually started as a Brazilian bossa nova so ok now we'd really like to have a great singer join us to sing this and we'd like to invite Rodrigo Santos onto the stage Rodrigo thank you why not my family that's for you love a família toda veio acho que sim Roxanne Roxanne you don't have to 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 put on a red light I wouldn't talk down to you I have to tell you just how I feel I want to share it with another boy I know my mind is made up so put on your makeup I want to tell you what I want to share it with you it's a bad way a bad way a bad way Roxanne You don't have to put on the red light Rotten You don't have to put on the red light Roxanne, you don't have to put on the red light Roxanne, you don't have to put on the red light Roxanne, Roxanne 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 É uma honra, um prazer inenarrável estar tocando com esses dois caras, assim, dois garotos, dois garotos que, divertidos, bem divertidos, inclusive. E, a princípio, a gente se conheceu, foi se conhecendo aos poucos, em 2012, uma turnê que eu tava fazendo aí, o Andy veio pra cá, deu uma canja, a gente se conheceu, e o Menescal eu já conhecia. Então, disso, já fiz nove músicas com o Andy, parcerias inéditas, que ainda não foram lançadas e tal, e o Menescal tá produzindo o nosso próximo disco, que depois eu vou dizer o porquê. Mas o encontro inusitado, assim, pra mim foi uma coisa que eu nunca esperava acontecer. Tá do lado de dois grandes ídolos meus, então, fico emocionado de estar aqui e ver todo mundo aqui presente com essa rapaziada. Eu queria aproveitar e dizer também que a gente, com o Andy, a gente vai continuar a turnê também, sábado, na lona de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Segunda-feira, dia 17, no Teatro Casa Grande, no Leblon, com participação do Frejá também. E dia 18 de novembro, em São Paulo, no Bubble Street, quem estiver perto, por favor, apareça, ok? Então, é isso. Eu vou agora chamar dois grandes amigos que fazem parte da minha carreira solo, mas, na verdade, somos de bandas, tocamos juntos há mais de 30 anos. O primeiro deles, Fernando Magalhães, meu companheiro de Barão Vermelho. Chega aí, Fernandão. Fernandão, you are the guy, man. E na bateria, tocamos juntos já com o Léo Jaime, com o Lobão, com o Kid Abelha, com o João Pen, com os 2015 amestrados. A gente toca junto desde 14 anos. Senhoras e senhores, Cadu Menezes! Nós somos Rodrigo Santos e os lenhadores. Caduzão! Rock and roll! Agora um pouco de barulho. É isso aí. Fã-clube Cadu Menezes, Fernando Magalhães. E vocês são rock and roll também. Agora é o seguinte. Faz barulho! Levantem seus corpos, suas almas, seus espíritos, porque... Mais uma dose! Fã-clube Cadu Menezes! Mais uma dose É claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Como é que é? Por que que a gente... É! Agora fica comigo Não, não descruda de mim Vê se ao menos me engole, baby Não me mastigue assim Canibais, giras mesmos Antes que a terra nos coma 100 gramas, 100 gramas Por que a gente é assim? Não sei Mas gostaria muito de saber Ou não Mais uma dose É claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Vai! Por que que a gente é assim? Você tem exatamente Três mil horas Pra parar de me beijar Ah, meu bem Você tem tudo, tudo Pra me conquistar Você tem apenas um segundo Um segundo Pra aprender a me amar Ah, 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 ah Você tem a vida inteira, baby Pra me devorar Pra quem? Pra me devorar Mais uma dose É claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Por que que a gente é assim? A noite nunca tem fim A noite nunca tem fim A noite nunca tem fim Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Eu iria perto do rio a Salvador Eu aceitaria o quê? Maria, banho gelado no inferno Por você, eu deixaria de beber Mas que mentira! Por você, eu ficaria rico num mês Eu dormiria de mês pra virar burguês Queria a participação de vocês por mim Eu vou dar... O quê? A mesma mulher Por você Por você Por você We've been without you We've been without you I can't live We've been without you Você conseguiria até ficar alegre Eu pintaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que um coelho no carnaval Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado No inverno de galáxia Eu mudaria até o meu nome Eu mudaria até o meu nome O que... O que... É... Por você Por você Por você Ah, ah, por você, por você Ah, por você, oh, por você Eu vou ser Exagere, hein? Faz barulho! Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel, desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerada Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado É Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar E por você eu faço tudo Comer, te dar, roubar, matar Até nas coisas mais madais Pra mim é tudo Ou nunca mais Exagerado Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado É Jogado a seus pés Com mil rosas roubadas Com mil rosas roubadas Exagerado Exagerado Adoro o amor inventado O nosso amor A gente inventa Você é o lar de tudo Carreira Dinheiro Dinheiro Que é o lar de tudo E eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Adoro o amor inventado Adoro o amor inventado Jogado a seus pés Com mil rosas roubadas Exagerado Adoro o amor inventado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Eu adoro, eu adoro, eu adoro Eu adoro, eu adoro Eu adoro, eu adoro Eu adoro, eu adoro Eu adoro Todo dia insônia me convence que o céu Faz tudo ficar infinito E que a solidão é pretensão de quem fica Escondido fazendo fita Todo dia vem a hora da sessão, coruja Só entende quem namora Agora vambora Estamos, meu bem, por um tris Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir É Todo dia é dito em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Procurando o vago Uma hora que eu traí No vai e vem dos teus quadris Exercitar Todo o músculo recente E dê de presente O teu bis Pra quê? Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis E a gente dormir E a gente dormir Que eu quis Jornosる Accesse Cheio E a gente dormir E aí É Legendas por TIAGO ANDERSON 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 TIAGO ANDERSON Legendas por 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 TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON Legendas por 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 TIAGO ANDERSON A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Ok Você está prontos? Sim O que é isso? 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 Quer dizer... Todos vocês. O que é isso? O que é o pessoal? Tudo no Rio do Sul. O que é isso? O que é isso? O que é isso? No Rio do Sul. Chega aqui comigo Fica pertinho Bom, vamos começar agradecendo Vem cá, vem cá My friend, Menescal, é sensacional Vai lá, Dico Dico é o nosso técnico que está ali presente Sonorização, perfeito Eduardo Zero Dico A luz do Guilherme também Cadê o Guilherme? Está aí A equipe da Cidade das Artes Mário Jorge, Rodrigo Duarte Paula, José Luiz, Robson E todos da equipe da Cidade das Artes Tem o Nilson, que é o hold da gente Que é o que mais trabalhou aqui Acabou de ajeitar uma guitarra aqui pra mim Bacana, Nilson? Obrigado, Denis O Denis Smith Denis Denis, cara Sem o Denis Ele não vive Renato Costa Que é o nosso grande produtor Que também deu uma super força aqui Renatão Salva de Paulo Luiz Paulo Que colocou nós todos juntos aqui O Denis Paulo conseguiu essa façanha E eles vão sair Você tem que dizer que vão sair por aí Não, eu já disse Teatro Casa Grande Dia 17 de novembro Bourbon Street São Paulo dia 18 de novembro E 15 de novembro A lona cultural Fazer as datas ao contrário Tudo bem E tem o André Midani Que teve essa ideia A ideia dele Ele não pôde ir Ele ficou doente ontem Mas já A cada cinco minutos Ele manda um e-mail Perguntando como é que está E o público veio E o público não foi todo Pro nosso amigo aqui Que está fazendo show aqui do lado E tal, né André Midani Teve essa ideia maravilhosa E isso vai continuar Esse projeto Vai continuar pra sempre Acho muito interessante Misturar essas tendências todas Apesar que nós não nos damos bem Ok, gente Vamos tocar então A última música Vou chamar Cris Delano Beleza É isso aí, Cris Menescal, Andy Cadu Menezes Fernando Magalhães Chega aí, Fernandão Fernandão Você não pode ficar de fora Dessa festa Aleluia Boa noite Adina Boa noite Knew ir Lua Boa noite I never heard In my life Every time that I come near her I just lose my nerves I've gone From the start Every little thing she does is magic Everything she does turns me on Even though my life before was tragic I never left for her love song Do I have to tell the story Of a thousand rainy days Since we first met It's a big enough umbrella But it's always me that answer Every little thing she does is magic Everything she does is turns me on Even though my life before was tragic Now I know my love for her goes on Every little thing she does is magic Everything she does is turns me on Even though my life before was tragic Now I know my love for her goes on My resolve to come up A thousand times a day And after she's married me Some old fashioned way But my silence feels I greet me But before I reach the fall But before my heart had sweetened me But before my heart had sweetened me Must I always be alone Every little thing she does is magic Everything she does is turns me on Everything she does is turns me on Even though my life before was tragic Now I know my love for her goes on Oh yeah Only Hold it Hold it Hold it Every little thing she does Every little thing she does Every little thing she does She does isprit Tá. Música Amém Tá aí mais um show do projeto inusitado e a gente acabou de ver o maior showsaço, não foi? Que isso Dedé, pelo amor de Deus, eu tô arrepiada até agora, quando tocou Every Breath You Take, a galera foi a loucura aqui, gente Não, realmente Andy Summers, Roberto Menescal e Rodrigo Santos e ainda os músicos que acompanharam que a gente tem que dar o maior valor porque eles arrebentaram, né? O Batera e o Cadu Menezes foram um show à parte, tocando muito Com certeza, todo mundo tava aqui morrendo de rir com as caretas do Batera, realmente tava hilário, mas eles mandaram muito bem Inclusive na parte ali do Barão Vermelho, a galera ficou muito animada, eles tocaram vários sucessos do Barão e foi super legal, né? Exatamente, também teve o Fernando Magalhães lá na guitarra e a Cris Delano, que segundo o Roberto Menescal e o Andy Summers é tipo assim a melhor cantora do mundo Que foi o que vocês tiveram a chance de ver hoje, viu? Pô, gente, foi demais, eles estão aqui saindo do palco agora, devem estar super animados com o showzaço que eles fizeram aí hoje A galera com uma receptividade incrível, mesmo com toda a chuva do Rio de Janeiro, todo mundo veio aí e gostou muito, e aplaudiu, curtiu muito esse showzaço É isso aí, quando o show termina, a festa começa, né galera? É isso aí, a gente vai ficando por aqui com essa transmissão ao vivo e exclusiva E a gente espera na próxima Projeto Inusitado ao vivo só no Canal BIS Música em alta 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 Música em alta